Você já parou pra pensar por que Rick and Morty faz tanto sucesso? Você sabia que por trás desse sucesso existe um segredo simples e que você pode usar em seu benefício pra persuadir outras pessoas? Eu sou Alberto Delísola e hoje nós vamos falar do sétimo episódio da sexta temporada, Full Meta Jack Rick, e como que ele escancara algumas referências dos segredos da própria série. Nessa análise vamos nos aprofundar em conceitos sobre narrativas e como que elas podem nos ajudar a arranjar um emprego, vender um produto ou influenciar pessoas. Antes, porém, eu já te peço pra dar aquela curtida, porque Rick and Morty tá de volta e a gente vai fazer as análises de todos os episódios, como a gente já tinha prometido, né? Então já dá a sua curtida e depois vai lá na nossa playlist exclusiva de Rick and Morty, porque se você gosta de vídeos como esse, vai gostar de assistir a playlist toda. Quando uma série, filme ou peça se dirige diretamente ao público, chamamos isso de quebrar a quarta parede, que faz referência, é claro, aos limites comumente vistos em representações. O mais comum é que as narrativas se mantenham fechadas, alheias de certa maneira a seu próprio público. Quebrar a quarta parede tem sido um elemento cada vez mais utilizado junto a outro ingrediente, a metanarrativa, que é basicamente uma autorreferência. Esses dois ingredientes são muito usados pra efeitos cômicos e também costumam quebrar a monotonia. Por exemplo, quando o filme Deadpool foi lançado, as narrativas de heróis, anti-heróis e vilões já estavam bastante consolidadas no cinema. E o filme usou essas duas técnicas pra trazer um ar diferente. E podemos dizer que teve sucesso com isso. Esse episódio de Rick and Morty leva a metanarrativa ao extremo, colocando histórias dentro de histórias dentro de histórias, ao mesmo tempo que traz de volta mais uma vez, personagens conhecidos da audiência, ao mesmo tempo que responde a críticas de fãs e críticos especializados. Obrigado, André. Quando chegar em casa, Rick, faça algumas aventuras clássicas, igual na primeira temporada. Estou cansado dessa porra de pedido. Que porra isso quer dizer? A viagem pelos créditos de abertura faz Morty desconfiar de que eles estão em uma série. E a partir daí, eles seguem a chamada Jornada do Herói. A Jornada do Herói, ou Monomito, é uma ideia estabelecida por Joseph Campbell. Sim, ele mesmo que aparece no episódio. Sendo um grande estudioso dos mitos, ele notou que as grandes narrativas sempre tinham elementos em comum. Num aspecto psicológico, Campbell acreditava que essas coincidências aconteciam porque todos nós, de certa maneira, compartilhamos um tipo de consciência coletiva. Na verdade, ele teria sido muito influenciado por Jung. E por isso, se aproveitou muito das ideias, como a ideia do inconsciente coletivo. A ideia de inconsciente coletivo, às vezes, barra em misticismo e não é lá o bastião da ciência. No entanto, ela foi muito bem trabalhada por Campbell, que conseguiu trazer muitas reflexões importantes. Uma das coisas mais importantes a serem tratadas por ele é como que os mitos carregam, de fato, um sentido mais real do que a realidade. Isso quer dizer que mitos podem ultrapassar o seu tempo e ser real não apenas agora, mas também guardar elementos que interagem com a psique humana em qualquer ponto do passado ou do futuro. Por isso, criamos histórias que, mesmo quando distantes umas das outras, seja de forma temporal ou geográfica, ainda assim guardam muito apelo. Os mitos são, para Campbell, a prova de nossa identidade coletiva como humanos. E por isso, Jesus Cristo, Buda, Harry Potter, Batman, Anakin Skywalker, têm muito mais em comum do que podemos imaginar no primeiro momento. Isso porque os mitos são, sobretudo, lições sobre transformação, luz e caos. Seguindo alguns passos da jornada do herói, temos uma sequência que envolve o chamado para a aventura, a recusa ao chamado, a ajuda sobrenatural, a passagem do primeiro limiar, a barriga da baleia, a estrada das provações, que inclusive aparece no episódio. Será que ele não foi por essa estrada aqui? Não, se fosse por aí, ele acabaria sendo o herói. Caramba, Rick, eu não gosto disso. Depois ainda temos o encontro com a deusa, o encontro com a tentação, expiação, apoteose, a última bênção, a recusa ao retorno, o voo mágico, o resgate sem o qual, a travessia do retorno ao limiar, o mestre dos dois mundos e, finalmente, liberdade para viver. Bom, a jornada como proposta por Campbell tem muitos passos, mas podemos resumi-la em dois grandes cenários. O primeiro que é o mundo comum onde a história começa e onde surge algum chamado. E o segundo que é o mundo caótico, onde os heróis vão para uma aventura e descobrimento, voltando depois para o primeiro mundo com uma grande lição. Essa perspectiva de Campbell inspirou inúmeras produções como Guerra nas Estrelas, Harry Potter e assim por diante. A abordagem ajuda escritores a seguir um caminho com menos problemas criativos, um esqueleto básico para ser preenchido. Rick and Morty homenageia Campbell não só colocando-o como personagem, mas seguindo mais uma vez a jornada como proposta por ele, citando, por exemplo, o aliado improvável e o limiar. Quando Rick and Morty estão congelando prestes a morrer, Campbell os resgata, fazendo referência ao ponto de transformação pelo qual os heróis passam. Campbell diria que uma parte dos heróis sempre morre no caminho, mas que a partir disso, eles começam a ascensão. A morte é um limiar. Mas como que essas lições de Campbell podem nos ajudar no dia a dia? Bom, primeiro que ela nos ajuda a reconhecer pontos importantes em uma narrativa. Mas é claro que não precisamos contar uma história com tantos passos quanto propostos por ele. O próprio Dan Herman, co-criador de Rick and Morty, criou um círculo de história composto por oito fases, ao invés das 17 propostas por Campbell ou das 12 propostas por Christopher Vogler. E ele mesmo considera esse círculo o grande segredo da série. Inspirado na jornada de Campbell, ele é formado por oito partes. Primeiro, a zona de conforto, como a apresentação dos episódios anteriores. Dois, o desejo de algo, matar o anteriormente. Três, a entrada numa situação não familiar, que é a ida à dimensão meta. Quatro, adaptação à nova situação, quando Mori aprende a lidar com o grupo de vilões ativando a granada. Cinco, conseguir o que estavam buscando. Na verdade, o equipamento para sair da narrativa meta. Seis, pagar o preço por vencer, que é matar o story lord. Sete, o retorno à situação familiar, quando queimam os trens que causam a narrativa meta. E oito, mudança. Durante o episódio, no entanto, o próprio círculo é ironizado várias vezes, como quando Campbell afirma que Rick não muda. O Rick não pode mudar, Morty. Podemos dizer que a mudança é a kriptonita dele, só que em vez de ser ótimo, ele é, você sabe, meio que um bundão. Aliás, o poder de anteriormente era justamente o de enviar as pessoas por sua própria jornada do herói para que elas voltem indiferentes. E por isso que a ideia não funcionou com o Rick. Assim como Dan Harmon usa um círculo para escrever os episódios de Rick and Morty, nós também podemos criar pequenas táticas para contar histórias mais eficazes. Por exemplo, se você vai a uma entrevista de emprego e fazem a famosa pergunta sobre qual é a sua maior qualidade, você pode contar rapidamente uma história onde se encontrou em grandes dificuldades, mas a superou, demonstrando justamente essa qualidade. Um exemplo rápido e hipotético. A minha qualidade é a persistência para alcançar os meus objetivos. Tendo que trabalhar e estudar, várias coisas já apareceram para me desmotivar quando eu fui assaltado e me levaram tudo. No outro dia eu pensei em ficar na cama, mas encontrei forças para levantar e lutar, porque eu sabia que eu tinha que persistir. Veja que com poucas palavras dá para montar uma pequena história onde é possível transmitir a vida cotidiana da pessoa, um momento de dificuldade e um ponto de superação. Perceba que mesmo em poucas palavras, entender esses pontos pode sim ser muito vantajoso. Isso pode ser usado para vendermos cursos e livros, por exemplo. Eu tinha uma memória horrível, eu sempre me esquecia das coisas mais básicas no dia a dia, a ponto disso me trazer vários problemas, várias discussões, porque as pessoas achavam que eu não dava importância a elas. Para você ter uma ideia, minha memória era tão ruim que uma vez eu fui para a faculdade de carro e voltei de ônibus. Eu simplesmente tinha esquecido que eu tinha ido de carro para a faculdade. Até que eu decidi então treinar minha memória e acabei me tornando campeão e recordista latino-americano de memorização. Inclusive, se você quiser aprender a ter uma memória como a minha, aproveita que o curso Super Memória está com preço especial para quem está assistindo esse vídeo. É só clicar no link da descrição. Veja como histórias conectam as pessoas. No momento que eu conto a minha história, você se conecta. E o legal é que o curso serve não só para quem vai passar em concurso público ou está aprendendo um novo idioma, mas também para quem está na faculdade ou até mesmo profissionais que gostariam de ter uma memória melhor. Então aproveita aí que o link está na descrição do vídeo. E histórias também podem ser utilizadas numa reunião de trabalho, onde dados precisam de ser apresentados. Estatísticas brutas não costumam prender a atenção ou gerar engajamento. Os números podem gerar impacto até 143% maior quando apresentados dentro de uma narrativa coerente, quando comparados a uma apresentação bruta. Brincadeira, viu? Que esse número de 143% foi inventado pela gente só para mostrar o ponto. Mas por fim, mesmo para criar os roteiros aqui do canal, nós também seguimos algumas fórmulas. Geralmente, os roteiros são divididos em cinco ou seis partes. Uma introdução ou apresentação tem um resumo de uma trama, por exemplo, um aspecto técnico, filosófico, psicológico. Depois amarramos esse conceito com a trama ou situação apresentada e, por fim, fazemos a conclusão. Seguir uma fórmula, como o próprio Dan Harmon acaba mostrando, não significa abdicar da criatividade. Muito pelo contrário, ter alguns pontos essenciais para nos ancorarmos acaba nos dando maior liberdade. É por isso que, como dizem, disciplina é liberdade. E aí, você já conhecia esse segredo em Rick and Morty? Já conhecia o poder da história para se comunicar com outras pessoas? Tem alguma sugestão? Deixe aí nos seus comentários. E se você quiser debater sobre esse tema diretamente comigo, é só virar apoiador, né? Clica no link da descrição e a gente se vê lá no grupo secreto do Telegram. Ah, e depois, reassiste ao episódio, tenda em consideração todas essas referências a Campbell e a jornada do herói e nos conte aqui nos comentários depois se a sua percepção sobre o episódio mudou. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto